Os rodoviários que ameaçaram entrar em greve amanhã recuaram. Eles decidiram em assembleia que iam parar nesta terça-feira. A reivindicação desta vez é o pagamento de três meses de salários atrasados. Mas desistiram da paralisação arcada para esta terça-feira e agora tentam um novo acordo com os patrões. Uma carioca radicada no Amazonas de 22 anos de idade desapareceu após ter caído em uma área proibida na Cachoeira Santuário, em Presidente Figueiredo. Márcio Azevedo nos traz os detalhes. Michelle Santos da Costa, de 22 anos, caiu ontem por volta das 4 horas da tarde de uma altura de 12 metros na Cachoeira do Santuário, em Presidente Figueiredo. Segundo testemunhas, ela estava tirando uma selfie quando escorregou e caiu entre fendas que há no local. A correnteza fica batendo na perna e ela desequilibrou e ela escorregou e infelizmente ela caiu na parte mais perigosa da Cachoeira. E depois nós ficamos lá por duas horas tentando encontrá-la, gritando para ver se ela ainda estava viva em algum lugar, mas procurando também pelo rio e até chegar o corpo de bombeiro, também eles mergulharam por lá e não a encontraram. Ontem mesmo as pessoas acionaram o corpo de bombeiros que enviou para o município dois mergulhadores. Hoje pela manhã, logo cedo, eles iniciaram as buscas, mas até por volta de 4 horas da tarde, nem corpo havia sido localizado. A informação que existe é que Michelle é do estado do Rio de Janeiro que estava morando aqui em Manaus. Até o momento, ninguém da família quis se pronunciar. Os bombeiros vão encerrar as buscas tão logo a noite caia e devem retomar nesta terça-feira. Márcio Azevedo para o Jornal em Tempo. E a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que as buscas encerraram agora às 18 horas, no início do jornal, e voltam amanhã a partir das 8 horas da manhã. Uma decisão do comando da Polícia Militar revoltou a classe policial neste fim de semana. É que foi publicado em boletim da corporação que a viúva do soldado Portilho, assassinado no ano passado por bandidos, terá que pagar a moto e o celular que estavam com ele no dia do crime. A decisão de cobrar da viúva foi publicada no boletim interno da PM. O comando diz que o cabo cometeu um delito militar por ter ido ao local onde foi morto sem estar autorizado, uma vez que no dia do crime estava de serviço. No entanto, segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados, o policial estava de sobreaviso. Na verdade, é uma afronta a toda a Polícia Militar, isso é desumano com a família, é na verdade uma nova tortura que a família vem sofrendo. Perdeu um ente querido e agora novamente vem sendo torturada pelo Estado. A cobrança revoltou os policiais. Para o presidente da associação, isso só prova como o atual comando não tem nenhum respeito com os policiais que arriscam suas vidas pela população. Isso é uma atividade do Estado, apesar de ser assinada pelo subcomandante-geral. A cooperação exige que o comandante-geral tome um posicionamento diferente e reveja todo esse processo. A Leandria Portilho, viúva do PM, não quis gravar a entrevista. Por telefone, ela apenas disse ter sido chamada para uma conversa no comando-geral e que o comandante garantiu que a decisão seria revista até o fim desta semana. Em instantes, 7 mil candidatos vão refazer provas do concurso da Seduc na capital e polícia apura denúncias de fraude. É daqui a pouco.